O passo mais importante do balé, a base de absolutamente tudo. Hoje eu vou te mostrar como você vai deixar de fazer um plié mais ou menos e fazer um plié de verdade que vai te ajudar em todo o desenvolvimento da sua dança. Sejam todos muito bem-vindos, aqui é a bailarina e professora Fernanda Ruschel e hoje eu vou te mostrar como fazer um plié impecável. Primeira coisa que a gente precisa saber é que nós temos dois tipos de plié. Nós temos o demi-plié e nós temos o grão-plié. O demi-plié, como o próprio nome já diz, é um plié menor, que é o mais usado. E temos também o grão-plié, que é o grande, né? O grão-plié é o maior e eu vou mostrar pra vocês. O plié e o grão-plié nós fazemos em todas as posições do balé. Então nós fazemos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta posição. Tem um vídeo explicando só as posições que você ainda não sabe, ok? Mas vamos lá então. O que é um plié? Falando da forma mais fácil, mais didática possível, é simplesmente você dobrar os joelhos. Mas como no balé nada é fácil, né galera? Tem várias coisas que a gente precisa pensar que envolvem o plié. Vamos lá. Então a gente faz o plié, a gente dobra o joelho. Mas não é só dobrar. A gente dobra até o limite do nosso tendão de Aquiles. Então nós temos esse tendão aqui, ó. Junto do calcanhar aqui em cima. E a gente tem que descer até onde esse tendão aguenta. Então é como se a gente fosse alongar o tendão, tá? Esse é um dos intuitos do plié. Então vai ter gente, né? Que vai ter um plié mais curtinho. Vai ter gente que vai ter um plié mais longo. Mas o intuito é não tirar o calcanhar do chão. Regra número um do plié. Não pode tirar o calcanhar do chão. Então a gente vai até onde a gente consegue, alongando aqui o nosso tendão de Aquiles. E sem tirar o calcanhar do chão. Outra coisa importante, como vocês podem ver, nós estamos em posição andeor. O que é isso? É quando a gente não tá paralelo. Então paralelo seria isso daqui, né? Voltando pra frente. Andeor é a rotação externa da coxa. Então a gente faz tudo em andeor. Ok? Então são pontos importantes. Descer até onde o seu tendão de Aquiles aguenta sem tirar o calcanhar do chão. E descer em andeor. Outra coisa importante. Não tem nada a ver com o agachamento da academia, tá gente? Esquece aquele agachamento, não tem nada a ver. O que que acontece? No plié a gente tem que tentar manter a linha. Então nós já sabemos sobre a postura, não é mesmo? Se você não sabe, tem vídeo aqui também. A gente tem que tentar manter a postura na hora de descer. Então olhem como é simplesmente dobrar o joelho mesmo. A gente não oscila nada, tá? É só descer e subir com a postura correta. Uma regra importantíssima do plié que evita muitas lesões bobas por aí de bailarinos é a questão do alinhamento. Então sempre que a gente faz um plié, não só o plié, mas tudo no balé e na nossa vida, a gente tem que pensar que os joelhos e os pés precisam estar alinhados. Então por exemplo aqui, vocês estão vendo que meu joelho e meu dedo, né? Tá apontando lá pra vocês. Agora ele não tá mais. Percebem que o meu joelho tá apontando pra diagonal enquanto o meu pé tá apontando pra vocês? Isso aqui causa uma torção no joelho, o que pode não machucar no dia, mas quanto mais você pratica da forma errada, isso lá na frente pode te gerar alguma coisa, né? Alguma lesão. Então tenham muito cuidado. O alinhamento ele é necessário. Então a gente faz a rotação das coxas até onde a gente consegue manter o andeor lá de cima. E aí a gente faz o plié. Percebam que no plié a gente mantém esse alinhamento. Isso daqui que é o que mais acontece, não pode acontecer, tá bom? Sempre pensem nesse alinhamento importantíssimo. Então vamos ver rapidamente o plié nas posições. Então nós temos na primeira posição, sem tirar o calcanhar do chão. Nós temos na segunda posição. Nós temos na terceira posição. Nós temos na quarta posição. E nós temos na quinta posição. Esse é o demi-plié. Também apelidado só como plié. É o mais famoso aí, né? E nós temos também o grand plié, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Grand plié, ele é grande. Então a gente desce mais. Mas existe um limite. Então a gente vai continuar descendo. Aqui o calcanhar ele vai sair do chão, que é normal, tá? Então a gente vai, passa pelo plié e continua descendo. E depois volta. Esse é o grand plié. Ponto importante. Todo grand plié, existem dois pliés dentro. Então pensem comigo. Na hora de descer a gente passa pelo plié. Ou seja, a gente tenta manter o calcanhar no chão até onde está. Plié. Aí continua descendo. Grand plié. Depois a gente tem mais um plié, ó. Plié. Onde a gente encosta os calcanharos no chão de novo. E depois só a gente estica. Como eu falei antes, o grand plié existe um limite. Então não é simplesmente você descer. Aqui, gente, eu tô sentada nos meus calcanharos. Não é esse o intuito. É que seria fácil demais. Eu ficaria horas aqui, ó. Tô apoiada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estar fazendo força. Então eu não posso descer até os meus calcanhares. Eu desço quase. Olhem. É como se a gente tivesse um palmo ali de distância. Dentre o quadril e os calcanhares. Tá? Que a gente sente toda a musculatura trabalhando. Vamos aos grand pliés nas posições. Então, o da primeira posição seria esse aqui que eu mostrei pra vocês. Na segunda posição existe uma exceção. Grand plié de segunda posição, a gente não tira o calcanhar do chão. Pois é. Então, ó. A gente vai até onde dá e não pode tirar o calcanhar. Tá? Mantenha lá. Esse é o grand plié de segunda posição. O de terceira posição. Lembra que a gente sempre passa pelo plié. O de quarta posição. E o de quinta posição. Lembrando que a execução, ela vai oscilar na velocidade. Então, por exemplo. Se você caiu de paraquedas e começou agora a fazer balé. Provavelmente você não vai fazer um grand plié rápido assim. Você vai fazer um grand plié super lentinho. O que é muito importante pro bom desenvolvimento da sua musculatura. Se você chegou no balé e já fez o movimento rápido, saiba que tem alguma coisa errada. Então, pontos principais pra vocês anotarem aí. Vamos resumir isso aqui tudo. Plié, a gente não tira o calcanhar do chão. E a gente precisa fazer em andeor. E com o alinhamento correto. Lembrando que plié não tem nada a ver com agachamento. Então, a gente desce mantendo a postura. Grand plié, a gente põe no calcanhar do chão. Exceto na segunda posição. Nas outras, a gente pode tirar o calcanhar do chão. Existem dois pliés em cada grand plié que a gente precisa mostrar. E também existe um limite do grand plié. Não é simplesmente sentar nos calcanhares. Então, nesse vídeo eu mostrei pra vocês como fazer um demi-plié e um grand plié impecáveis. Espero muito poder te ajudar na sua jornada como bailarina. Espero no próximo vídeo.